Ok? Me passa os dados dela. Você vai emitir a passagem espelho da sua esposa. Ou seja, você vai de executiva ida e volta, que custa mais ou menos 20 mil reais, e a sua esposa vai vir de graça, que custa mais ou menos 9 mil reais. Ou seja, vocês dois juntos levariam 30 mil para a Azul. Só que você gastou 200 mil milhas. 200 mil milhas mais ou menos, você vai gastar aí a 14. Vamos ver quanto você gastaria para ir de executiva, tá? 14 vezes 100 mil milhas, daria 1.400 reais, mais 1.400. Você está gastando 2.800, 2.800, para ir de executiva, ida e volta, e vai levar uma pessoa com você de graça. Quando você adquire esse cartão, o Platinum, eles te jogam automaticamente para a categoria Safira. No Safira, fica faltando para você... Enquanto você tiver o cartão ativo, você está no Safira. E o Safira traz os benefícios para você da categoria. Então, eu sendo o TudoAzul Platinum, eu me enquadro ao Safira, e eu, usando o cartão a todo vapor, eu posso virar diamante sendo cliente Platinum. E sendo diamante, sendo Platinum, também tenho direito a uma passagem espelho grátis. Tá? Bem, sou cliente TudoAzul Infinity. Quando você tem o Infinity automático, você vira diamante. Eu sou um dos exemplos. Eu sou o diamante pelo cartão. Então, pegou o cartão Infinity, desbloqueou, vira Infinity. Você é diamante. Só que ser diamante, não significa que você tem direito a passagem espelho grátis. Por que, Leandro? Porque eu já expliquei para vocês que todo o começo do ano, renova. Então, por exemplo, eu sou o diamante. Pode ver aí, ó. Olha lá, olha lá em cima. Eu sou o diamante. Está vendo aqui em cima? Eu sou o diamante. Porém, eu estou zerado, olha lá. Estou com 200 pontos. Eu tenho direito a passagem espelho grátis, sendo cartão desinfinite? Nesse caso, não. Por quê? Porque para ganhar passagem espelho, meu aviãozinho tem que chegar aqui, ó. Eu tenho que atingir essa pontuação aqui, ó. 20 mil pontos. Só que eu sou o desinfinite, ou seja, eu não perco a categoria diamante. Então, se eu comprar uma passagem aqui agora, agora, igual eu mostrei para vocês aqui ao vivo, eu sempre vou voar no espaço conforto no Brasil inteiro com a Azul. Beleza? Esse cartão e esse cartão também me dá acesso à sala VIP da Azul no aeroporto em Campinas. Internacional. Diamante, também posso virar a sala VIP da Azul. Tá? Então, quem é diamante, mostra o QR Code, sala VIP. Executiva, sala VIP. Visa Infinity, sala VIP. Quem é cliente tudo azul e Infinity tem direito a duas diárias de carro grátis pela Unidas. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a Unidas por e-mail nesse contato aqui. Você vai mandar um e-mail. Você vai mandar um e-mail para esse e-mail cr.azulitaucarinfint.com.br com o seu nome completo, o CPF, os dados da locação, a cidade, a cidade e a loja da Unidas, onde vai retirar o carro. A devolução do carro vai ser na onde? Com as datas e horários que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui, você colocaria, você colocaria, só para você ter ideia, você colocaria o seu nome, Leandro Vieira, você colocaria o CPF, você colocaria a cidade, Sorocaba, tal, 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 e assim sucessivamente. Você vai preenchendo os dados no e-mail e dispara para eles, tá? Sem nenhum grilo. Beleza? Maravilha. Toque, toque, toque. Show. Então, duas diárias grátis por ano. Não precisa estar voando com a Azul, não precisa estar voando com nenhuma companhia. Você tem direito a duas diárias de carro grátis. Tá? Pronto. Sou cliente Infinity. Como que eu bato para ganhar passagem aérea grátis? Então, vamos lá. Nesse caso, do Azul Infinity, eu preciso bater 50 mil pontos qualificáveis ou qualificados. Então, como assim, Leandro? Vamos lá. Até março, a Azul prorrogou a pontuação máxima. Então, esse cartão, ele pontua 5,25 internacional e 4,5 a cada dólar gasto nacional. Esses pontos de 4,5 e 5,25 não somam para ganhar os pontos qualificáveis do TudoAzul Companion Pass. No entanto, o que eu gastar com esse cartão, ele vai valer 3 pontos nacional e 3,5 internacional. Então, todas as compras que eu fizer com esse cartão para o Companion Pass, qualquer compra que eu fizer, paguei a fatura, eu ganho pontos qualificáveis. então, o que que seria pontos qualificáveis? A cada dólar gasto equivale a 3 pontos. A cada dólar gasto equivale a 3,5 fora do Brasil. Certo? Então, se eu gastar mais ou menos 8 mil reais por mês com esse cartão, eu vou atingir uma meta de pontos mais ou menos assim. eu vou pegar que eu gasto 8 mil dividido pelo dólar 5,21 por exemplo, dá 1.535 vezes 3 se for nacional, eu teria mais ou menos 4.605 pontos qualificáveis para a categoria do Companion Pass. Se fosse internacional, 3,5. Tá? Aí, você pega lá e deu 4.605 vezes 12, eu atingiria nessa média mais ou menos o dólar nessas condições 55 mil pontos. Para atingir a pontuação é 50 mil. Então, eu teria direito a uma passagem espelho grátis internacional e uma passagem espelho nacional. Mas, eu já não ganhei uma passagem do diamante? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São 3 passagens, então. Uma diamante, duas Companion Pass, uma internacional e uma nacional. Eu posso emitir três passagens uma vez só? Espelho? Não. É uma cabeça, outra cabeça. A sua titular mais uma cabeça que você escolheu. Eu posso dar a minha vaga para o meu irmão e a minha esposa? Não pode. É o titular do cartão, titular da conta com o seu acompanhante. Então, quer dizer que se eu comprar uma passagem para Lisboa com pontos econômica, a minha esposa vai também de graça? Vai de graça, mas é melhor que isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma compra de novo aqui. Vocês viram que eu tenho duas passagens espelho grátis. eu tenho direito a uma nacional, uma internacional ou duas nacionais mais duas que eu já emiti. Então, eu teria quatro. Vamos focar nessa daqui agora. Que eu tenho direito, por exemplo, para Orlando e eu vou comprar com milhas. Porque eu não quero pagar em dinheiro. Eu quero usar minhas milhas. Então, eu vou escolher Orlando para viajar e vou comprar apenas para mim. Mas, Leandro, vai duas pessoas? eu vou emitir a minha. Eu vou ligar lá e pedir a da minha esposa de graça. Que é espelho para Orlando. Então, prestem bem atenção. Mas, você vai de econômica, presta atenção. Eu vou pegar a passagem mais barata que eu achar. Então, eu achei 103 mil pontos. Tá caro, tá? Aqui não está barato, não. E vou voltar com 103 mil pontos. Então, eu escolhi aqui, 103 para voltar a 104. Então, prestem bem atenção. essa passagem para Orlando de econômica está caríssima. Está lá, 207 mil milhas. Está muito caro. Só que, você é diamante. Lembra? Você é Visa, perdão, você é Visa Infinity. Você é Visa Infinity. Você bateu os 50 mil pontos qualificáveis. Lembra que você comprou, bateu lá, tal? Você virou Visa Infinity. Você tem o cartão, você bateu a meta. 50 mil. Quem bate a meta tem direito de uma passagem executiva. Ida e volta. Então, presta atenção. Você vai comprar 207 mil pontos, a sua passagem de ida e volta. Você vai ligar na azul e falar que você quer que essa passagem vira executiva com o seu direito do Company One Pass. A azul vai confirmar. Ela vai ver essa mensagem que eu te mostrei aqui agora. Isso daqui. Oba! Passagem espelho grátis. E vai liberar para você a executiva desse voo. Em seguida, você fala, eu quero emitir a passagem espelho da minha esposa. Ok? Me passa os dados dela. Você vai emitir a passagem espelho da sua esposa. Ou seja, você vai de executiva ida e volta que custa mais ou menos 20 mil reais e a sua esposa vai vir de graça que custa mais ou menos 9 mil reais. Ou seja, vocês dois juntos levariam 30 mil pra azul. Só que você gastou 200 mil milhas. 200 mil milhas mais ou menos você vai gastar aí a 14. Vamos ver quanto você gastaria pra ir de executiva, tá? 14 vezes 100 mil milhas daria 1.400 reais mais 1.400. Você tá gastando 2.800 2.800 pra ir de executiva ida e volta e vai levar uma pessoa com você de graça. mas a minha esposa vai na econômica, Leandro. Isso. A sua esposa vai na econômica. Só que o que você pode fazer? E vocês dois ir vocês dois na ida de executiva vocês dois vai de executiva na volta voltam de econômica os dois juntos pra economizar. Porém, você pode chegar no guichê lá em Orlando por exemplo e falar pra azul assim tem passagem vaga na executiva? Ah, tem 3 vagas o senhor quer? Quero. Eles descontam dos seus pontos 88 mil pontos da executiva ida pra um 88 pro outro aí é sorte você pode pagar com pontos a volta e aí e aí e aí e aí e aí